Se o seu caminho você tem pra onde ir Você tem outra cama pra dormir E não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Se o seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Cheio de paixão Cheio de paixão